Olá a todos, eu sou a Juki e eu tô aqui pra passar algumas soluções de dados práticas pra você, pra que vocês consigam recuperar alguns arquivos de apresentação do seu PowerPoint que talvez não tenham sido salvas ou tenham sido excluídas. Você acidentamente perdeu a sua apresentação do PowerPoint? Ou você precisa recuperar uma que foi excluída? Bom, eu vou apresentar pra vocês exatamente isso, como recuperar o seu arquivo PowerPoint que foi perdido. Então vamos seguir com esse tutorial. A Microsoft sente que alguns inconvenientes podem sim causar perda dessas apresentações, colocou também alguns recursos pra nos ajudar a lidar com situações como essa. Coisas inesperadas podem acontecer o tempo todo na nossa vida, incluindo com o nosso computador. E isso pode levar a perda de trabalhos, de arquivos, de programas, de repente, situações que você não consegue salvar o que você tava fazendo. E pode ser também que seu computador travou e teve que reiniciar, pode ser que caiu a energia e ele simplesmente desligou. Então existem várias coisas que podem acontecer. Seja qual for o caso, não há necessidade de você se preocupar muito, a gente espera que não. Então, vamos lá. E aí nesse vídeo você vai entender, você vai ter algumas opções pra você fazer essa recuperação e vamos direto ao ponto. E esse é um dos recursos embutidos pra você recuperar os arquivos no PowerPoint que não foram salvos. No aplicativo PowerPoint, clique na guia arquivo no canto superior esquerdo do software. Clique em abrir, depois em recente. Você vai encontrar uma opção intitulada de recuperar apresentações não salvas na parte inferior da página. Clique ali pra exibir mais opções. Através dessa opção, você recupera arquivos não salvos do PowerPoint. Encontre então o seu arquivo na pasta rascunho salvos e clique duas vezes ali. Em seguida, salve adequadamente o seu precioso trabalho. Os arquivos dessa pasta são temporários, por isso é importante que você abra eles e salve o arquivo pra evitar que o histórico, ele se apague e você perca de novo esses arquivos. Os arquivos temporários precisam ser apagados de tempos em tempos. E aqueles aplicativos de limpeza de dispositivo adoram atacar eles. A autorrecuperação é outra maneira que você tem de recuperar suas apresentações não salvas. Esse recurso permite que o PowerPoint salve automaticamente os seus arquivos em um diretório sem que você realmente salve ele de uma forma manual, vamos colocar assim. Mas observe que esse método não funciona se você tiver desativado justamente o recurso de recuperação automática antes da perda do seu arquivo. Pra você acessar então essas apresentações que foram automaticamente recuperadas, você vai seguir os próximos passos. Abra uma apresentação do PowerPoint nova ou uma já existente e navegue até a guia arquivo. Na guia arquivo, selecione opções. Em seguida, clique em salvar. Se por acaso a opção manter a última versão recuperada automaticamente, seu fechar sem salvar, e a opção salvar informações de recuperação automática a cada tantos minutos não estiver marcada, certifique-se de fazer isso. Isso vai permitir que o Microsoft PowerPoint recupere automaticamente os seus documentos na próxima vez. Se você encontrou eles marcados, pode continuar pra etapa 3. E aqui vai uma dica. Pra você copiar e colar rapidamente qualquer conteúdo, o conteúdo no caso da caixa, do local, do arquivo de auto recuperação, nesse caso, você pode clicar no campo do texto. Quando você tiver o cursor piscando no campo específico, pressione CTRL mais A mais C pra destacar e copiar o seu conteúdo. Clique no campo de texto que você deseja colar o conteúdo, e aí pressione CTRL V pra você colar. Pressione Enter no teclado depois de colar o link pra abrir o diretório de auto recuperação do PowerPoint. Abra e salve o seu arquivo corretamente. Além de recuperar arquivos que não foram salvos, você também pode recuperar arquivos PowerPoint que foram ativamente excluídos permanentemente do seu computador. E veja agora como você pode fazer a recuperação de arquivos excluídos. Os arquivos excluídos das suas unidades internas, eles podem ser recuperados através da lixeira. No entanto, os arquivos que eles anteriormente estavam armazenados em dispositivos de armazenamentos externos ou unidades flash, não vão poder ser recuperados através da lixeira. Bom, pra restaurar então os arquivos que existiam originalmente em unidades internas, siga os próximos procedimentos que a gente vai mostrar. Na lixeira você vai encontrar arquivos que foram recentemente excluídos. Basta clicar com o botão direito no arquivo PowerPoint pra exibir as opções disponíveis. Clique em restaurar pra recuperar o seu arquivo de apresentação. Se você não conseguir encontrar a sua apresentação de PowerPoint lá na lixeira, é provável que você vá precisar fazer uma recuperação de dados utilizando um software e a gente vai explicar agora no próximo método como fazer isso. Você pode recuperar arquivos de PowerPoint que foram excluídos permanentemente dos seus dispositivos utilizando uma recuperação de dados com uma ferramenta chamada Recovered. Você vai conseguir recuperar eles facilmente, incluindo então vários outros arquivos como também as suas apresentações. A gente vai basicamente fazer essa recuperação em três etapas super simples porque esse software funciona de uma forma bem fácil, bem tranquila e a gente vai mostrar pra vocês quais são essas etapas. Selecione o local onde a sua apresentação do PowerPoint estava anteriormente e uma lista de todas as unidades atualmente conectadas ao seu computador imediatamente vão aparecer após a inicialização do software Recovered. Escolhe o disco em que a apresentação do PowerPoint estava armazenada e o software vai fazer a varredura do disco escolhido. Aguarde até que o processo seja concluído. Quando esse processo for finalizado, clique em Documentos no lado esquerdo do aplicativo e encontre então os arquivos PowerPoint. Visualize e salve a sua apresentação recuperada. Basta você clicar no arquivo de apresentação, visualizá-lo e então salvar ele no diretório pra que você possa fazer então as alterações e seguir com a sua vida. Bem simples, né? É realmente doloroso perder um arquivo de apresentação quando você gastou horas e horas incontáveis fazendo aquela organização, fazendo todos os efeitos, aquele tempo que a gente acaba perdendo pra que tudo fique bem bonitinho. Bom, e nesse tutorial então a gente passou várias formas bem práticas que você pode fazer essa recuperação, tanto quando você não salvou, quando você efetivamente fez a exclusão desse arquivo e com o Recovered você pode facilmente recuperar arquivos que foram permanentemente excluídos, mesmo que você tenha feito isso sem querer. A gente se agradece por você ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, aproveita e já se inscreve no nosso canal e também, por favor, deixa o seu like. A gente espera que vocês gostem bastante desses tutoriais que ajudam a gente no dia a dia a fazer essa recuperação de dados. E se você achou esse tutorial útil, aproveita e também coloca comentários e sugestões de outros vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Eu vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.